Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Noção Velho Tô aqui com o meu amigo Léo Fala aí gente Hummm, boiola Pois é, a gente tava conversando aqui e eu me lembrei exatamente de tempos atrás em um canal antigo Quando aconteceu um vídeo inusitado sobre uma porrada no meu cango, tá ligado? Ah, vai, é mesmo? É Como é que foi? Fala galera Pois é mano, como é que foi? Cara, como é que foi? Tem bastante tempo, tem papo de uns dois anos Tenho dois anos já Mais ou menos isso né Pô mano, a gente tava aqui na casa do Pedro Aí, toda hora ele falou, mano, bora gravar um vídeo Aí eu falei, bora Aí ele botou uma música autônoma Uma música lá que eu nem lembro como é que foi Ele botou uma música lá, autônoma, autônoma Aí ele pegou e falou, mano, pega o violão, dá uma porrada na minha cabeça E eu, caralho, mas o que mano? Ele falou, é tipo... Que que é? Que que é? Não, é Jackass Jackass É tipo Jackass Aí eu, caralho, tá bom, bora Aí também tinha um canal daqui da rua Que era o canal Ranguloso Aí... Pô, saudade Aí o... Ele pegou e falou, bate na minha cabeça, mano Aí eu achei que tinha... A gente até tinha perdido esse vídeo Porque o vídeo era antigão, antigão, antigão Mas graças a Deus tava só aqui no canal A gente vai poder mostrar aí pra vocês que... Como é que foi, mano Mano, foi doído, cara Foi uma senhora porrada A melhor coisa que eu já fiz na minha vida Claro E ele demonstrou, ele demonstrou que ele gostou de ter dado a porrada Mas é claro, mano Foi muito bom, cara Foi muito bom, vai, vai Fica aí com o vídeo, fica aí com o vídeo Calma aí, mas é que ele está ou é que? Está Calma aí Calma aí E vai Amei Foi muito bom Fica aí E aí